Por que eu estou sorrindo assim? Bolsonaro caiu! Dizem as redes sociais. Pois é, quando eu liguei o computador, hoje cedo, sábado, 26 de junho de 2021, foi a primeira notícia que eu encontrei, de que o famoso trem das redes sociais é que Bolsonaro caiu. Olha, não caiu ainda, mas não sei se vai cair. Mas é bom lembrar que foram as redes sociais que, segundo Jair Bolsonaro, o elegeram. É tanto que ele considera o Carlos, seu filho 000002, como o grande artífice de sua vitória eleitoral. Ele, é claro, atribui ao filho, porque ele governa para os filhos. É um estilo miliciano de governar, governar com a famiglia, em italiano termos usado para definir a quadrilha da máfia. No caso, a quadrilha é a família. Pois bem, se as redes sociais estão falando, quem sou eu para desmentir? A verdade, a verdade verdadeira é que a noite passada foi uma noite de terror no Palácio da Alvorada e na vivenda, vivenda da Barra, na Barra da Tijuca. Por quê? Porque, como se esperava, os irmãos Miranda fizeram um estrago danado. Jogaram no lixo a reputação que já estava podre, espalhando podridão pelo Brasil, dos Bolsonaro. e encontraram um meio de dizer, e nesse escândalo absurdo da vacina indiana Covaxin, o sócio do Bolsonaro, e ao mesmo tempo o empecilho para que continue governando, é o deputado Ricardo Barros. Quem não conhece o deputado Ricardo Barros? Pois então, o deputado Ricardo Barros apareceu, não era segredo para ninguém, o deputado Luiz Cláudio Miranda já tinha revelado ali secretamente para o Andorfe Rodrigues, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, mas ontem, num lance, numa encenação, num teatro espetacular, que sua história verdadeira pode, sua verdade pode provocar, o delegado de polícia e senador brilhante, Alessandro Vieira, e a senadora Simone Tebet, que confirma, uma velha lei, que também vale para os Bolsonaro pelo sinal oposto. Quem sai aos seus, no caso da Simone, não degenera. No caso dos Bolsonaro, quem sai aos seus, degenera mesmo. Está certo? Vamos começar por onde, hein? Eu acho que vamos resumir tudo a essa sessão histórica na qual o protagonista foi o misógeno, histérico, Capetão Sem Noção. Por onde eu começo essa minha retrospectiva? Eu começo pelo herdeiro, aquele, eu já disse aqui, e vou repetir, se me permite, que o Bolsonaro reeditou as capitanias hereditárias, ele é um capitão e tem uma herança do Estado brasileiro para os filhos herdarem. Então aparece o senador Flávio Bolsonaro de sua mansão, pontificando, e sabe o que é que o Flávio Bolsonaro escolheu para servir de assunto? Primeiro defender os dois advogados dele, então o de William e o Frederico, o acerto, que estão enrolados até os grogomílios, como dizia minha avó, no rolo, no escândalo da Covaxin. mas aí tem, tinha um personagem secreto, o doutor Ricardo Bardo, é doutor Ricardo Bardo, é secreto para quem quiser, não para mim, conheça essa peça, olha, nos velhos tempos da Constituinte, conheça o doutor Ricardo Bardo, naquela época ele estava no interior do Paraná, foi prefeito lá e tal. O doutor Ricardo Bardo é aquilo que a minha avó, Nanita, chamava de flor, não é flor que se enxerga. Bom, nesse rolo todo da Covaxin, que nós vamos chegar lá, foi levantada uma história antiga, a história antiga de uma empresa chamada Global, que é de um tal de Francisco Maximiano, e que vendeu no negócio intermediado pelo Ricardo Barros, que era ministro da Saúde do Temer, que é o pior exemplo de ministro de Saúde, que não é médico, o melhor é o SER, que criou os genéricos no Brasil, que quebrou as patentes para os remédios para o HIV, para a AIDS, e ali fez uma venda de 20 milhões de reais de medicamentos numa firma chamada Global, medicamentos que não entregou. Aliás, não entregou ainda. Também não devolveu dinheiro ainda. Por quê? Porque a justiça brasileira é lerda. Nessa justiça brasileira é lerda, na justiça do Gilmar Mendes. Você passa cinco anos um processo, um sujeito sendo réu e sendo condenado, e aí aparece o Gilmar Mendes e perdoa. Essa é a justiça na qual reinam Francisco Maximiano e Ricardo Barros. Porque aí o Francisco Maximiano criou uma empresa chamada Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos apareceu num episódio uma venda de preservativos femininos do Ministério da Saúde. E agora no escândalo com a vacina. O escândalo com a vacina, só para você ter uma ideia comparativa, matemática, o escândalo com a vacina é a venda de uma vacina super limitada. No começo, a Anvisa demorou a dar autorização, a Agência de Medicamentos da Índia também terminou autorizando, mas sob muitas condições, praticamente tornando inviável usar numa campanha de vacinação de massa. Essa Covaxin, que custava um dólar e trinta, passou e foi vendida ao Brasil por 15, mas é o preço vendido para o resto do mundo, diz o senador Marco Rosério, com aquela voz de locutor de quermesse do interior de Rondônia. Pois é. Então, o senador Flávio Bolsonaro, que está pouco enrolado, vai para reclamar desses advogados e para dizer que sim, que foi ao presidente, não foi, foi por virtual, do BNDES, levando um empresário criativo que levava uma boa ideia, Francisco Maximiano. Excelentes ideias ele leva. Eu já apontei aqui uma, vamos contar a segunda, mas não tem nada que conhecer agora de vacina, segundo o senador, mas era o Francisco Maximiano. Eu achei interessante que o senador Humberto Costa, que em seguida a fala do Flávio, falou desse Francisco Maximiano, esqueceu de dizer que o Flávio fez propaganda, quer dizer, o Flávio Bolsonaro é muito esperto, sabe negociar muito bem com dinheiro vivo, imóveis, chocolates, a preços superfaturados, mas se esquece de algumas coisas elementares. O nome, você bota o nome da pessoa que ele citou e aparece todo esse passado e o presente, sabe-se lá o futuro que Francisco Maximiano vai ter. Mas o escândalo com a vacina não tem comparação na história da República, porque é o seguinte, um bilhão e seiscentos milhões de reais estão empenhados, eu entrevistei o ex-senador, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, que é o relator da Covid-19 no Tribunal de Contas da União e ele me disse que empenho, o Bolsonaro, vai exigir alguma coisa desse bestalhão? Esse idiota não sabe nem respeitar uma mulher, vai saber o que é que é um empenho? Bom, mas a verdade é que foram empenhados um milhão e seiscentos milhões e eu fiz uma conta de analfabeto aqui e disse que eram vinte Fiat Elba, vinte mil, equivale a vinte mil Fiat Elba que derrubou o Collor hoje, derrubaram o Collor e hoje aliado do Bolsonaro, é claro, dois bicudos não se beijam, mas o Collor e o o o Bolsonaro tem bico demais. Pois é, só esse preço já dava para consagrar o escândalo da história da república, da nossa triste e insana república. Mas há muitos outros escândalos. O primeiro deles é Francisco Maximiano que teve um encontro com o BNDES como tiveram no passado, por exemplo, os irmãos Batista levados pelo Lula transformando-se de açougueiros de duas portas em Anápolis nos maiores vendedores de proteína animal do mundo. Pois bem, o Humberto Costa esqueceu desse detalhe, mas fez um depoimento muito interessante. Eu recomendo que você pegue a gravação para ver a vida desse rapaz que o senador Fernando Bezerra. Mas que vexame, que vexame, o descendente do Duarte Coelho, o primeiro capitão hereditário de Pernambuco, que agora o capitão hereditário é o capitão Jair Bolsonaro, o capitão hereditário do Brasil todo, o Brasil inteiro. E nesse Brasil está lá o Fernando Bezerra. O discurso do Fernando Bezerra é a maior obra que um asno já fez na história do Congresso Brasil, na história da democracia brasileira. Por exemplo, eu podia citar aqui um monte de asneira, mas eu vou citar uma, Francisco Maximiano. Ele fez uma biografia do Francisco Maximiano e eu acho que depois disso ele vai mandar uma carta para o Papa pedindo para canalizar, tirar São Francisco de Assis e colocar Maximiano. Maximiano é Emerson, não é Francisco. É Emerson. Vai tirar o grande Emerson Fittipaldi da história para ser esse cara aí, da história do Brasil. Pois é. E aí ele diz o seguinte, que estão reclamando. Na mesma fonte lá do Planalto que escreve os pronunciamentos do Marcos Rogério, de Eduardo Girão e de outras bestas quadradas por aí, escreve também o da besta quadrada maior, que é o líder do governo no Senado. E ele comparou, ele disse o seguinte, não é a primeira vacina que o Brasil compra com atravessador. A AstraZeneca tem a Fiocruz. A Fiocruz, o besta, a Fiocruz é um laboratório que produz a vacina a partir de insumos que vêm da Índia e da China. O Butantan, que faz isso com a Coronavac, o Butantan produz uma vacina em parceria com a Sinovac. não tem nada a ver com atravessador, nada a ver com intermediário, com assinante de nota fiscal, de fatura. É isso. Agora, essa é uma das inúmeras manifestações de estupidez que esse sujeito falou de lá. E ninguém reclamou, sabe por quê? Porque a história, a deusa Clio, olha, aqui é o escritório da Isabel, minha mulher, que é historiadora e a ídola, a ídola dela é a deusa Clio, que é de uma ironia atroz. Ela deixou o Nelson, o Fernando Bezerra Coelho pijar na casca de banana, escorregar, meter o traseiro no chão porque sabia que no fim viria a consagração. E a consagração veio na sessão quando o policial e senador Alessandro Vieira levou o deputado Luiz Cláudio Miranda para o corner, para as cordas e aí veio Simone Tebet e deu o golpe fatal e aí o deputado fez o que estava se negando a fazer. Estava dizendo a única mentira que parecia ter o seu depoimento, que era que ele tinha esquecido o nome do deputado que o Bolsonaro citou quando se referiu a um parlamentar que estava criando problemas para o governo nessa área da Covaxin. E quem era? A Simone Tebet levou o depoente às lágrimas e ao nome Ricardo Vaz. Ricardo Vaz. Olha, você sabe que ninguém ali se surpreendeu porque todo mundo já sabia que era o Ricardo Vaz mas precisava da palavra dele. Eu muito menos. Conheço o Ricardo Vaz há muitos carnavales. como conheço Simone Tebet. Simone Tebet é filha de Ramos Tebet. Ramos Tebet foi um dos poucos políticos profissionais da história do Brasil e mereceu ser respeitado e eu acompanhei a trajetória dele no tempo em que eu era editor de política do Estadão e cobria o Congresso Nacional e ele lá no Senado era respeitadíssimo. Ele foi o senador que levou avante a investigação que levou o Antônio Carlos Magalhães o Jader Barbait que voltou a ser senador e o Arruda José Roberto Arruda marido da ministra do Bolsonaro Sônia Arruda Silvia Arruda sei lá não interessa saber o prénome dela a renunciarem e que caçou Luiz Estevam que está aí cumprindo pena há longos anos. Pois então a Simone com aquele discurso aquela retórica maravilhosa dela levou o deputado a dizer o nome Carlos Barros e aí essa digamos que lembra do Watergate né Watergate era o nome de um edifício que os republicanos que iam ganhar eleição fizeram uma coisa demais que foi arrombar o escritório do McGovern e derrubaram o Nixon. Então é uma a senha a senha dessa queda do Bolsonaro mas se é que ela vai haver porque eu ainda acho que as instituições estão ocupadíssimas impedindo que isso aconteça a senha é Ricardo Barros ninguém se une a Ricardo Barros impunemente essa é a lei que apareceu da sessão mas eu quero cumprimentar especialmente da sessão Renan Calheiros contra quem a Simone Tevez se levantou para disputar a presidência do Senado e que votou na Simone Tevez quando ela teve quatro votos contra Rodrigo Brasiba o candidato do Centrão Randolph Rodrigues e sobretudo Omar Aziz Omar Aziz foi o grande artífice daquela sessão histórica porque os líderes não escolheram uma mulher para a CPI e seria uma exceção porque nesse momento Ana Raiz presidente do Tribunal de Contas da União e a CPI que é feminino mas só tem homem seria uma exceção mas não não é não a Simone Tevez a Elisiane Gama várias senadoras entraram na luta dentro da CPI da Covid e foi a Simone Tevez que deu o golpe de misericórdia aquilo que permite que hoje eu diga para vocês que só se comenta na rede social que o Bolsonaro caiu não tenho mais nada a falar depois disso nada vou voltar na segunda-feira que era o dia que eu voltaria normalmente até lá você já pode acompanhar aqui uma entrevista brilhante com a Simone Tevez protagonista da sessão de ontem e daqui a pouco vou também editar outra entrevista brilhante com Vital do Rego Filho ministro do Tribunal de Contas da União que hoje a CPI da Covid e o Tribunal de Contas da União são os últimos bastiões da democracia vilipendiada pelos bolsonaristas da vida é isso aí espero poder confirmar o que as redes sociais estão dizendo agora como foi confirmado o que as redes sociais fizeram antes as redes sociais elegeram as redes sociais estão depondo Bolsonaro caiu direto ao assunto inter e só a verdade salvará as nossas vidas o que as redes sociais são as redes sociais